Fluxo Automotivo, o canal mais top do som automotivo 21 manos tipo o Savage, 21 ângulos, pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile Parecendo o Met Gala, mente de acrílico na bloca e rajada Faz esse mandadão virar piada Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro O que leva esses caras a tentar contra algum dos meus cri Transparência e disciplina, é o que o mato tu dizia Ela quer testar meu poder, então tá, aumento sua autoestima Deixa seu enganjamento lá em cima Igual AK eu mudo o clima Deixa esse alemão sem bigode Deixa a base igual a casa das primas Ela fode bem, ela vem e vai Nós é fácil não subtrair Muita raça e nós sobressair Na selva tu domina ou cair Tu vai ver toda minha tropa passando de grife no baile Parecendo metgala Pente de acrílico na bloca e rajada Faz esse mandadão virar piada Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro Minha tropa elegante, fuma maconha no tape vermelho Quer um conselho, não escute conselho Mas se escuta, foque no respeito Porque se um dia acabar o dinheiro O que vai ser quando olhar no espelho Eu sempre vou ser o preto de gueto Menor de fuga cria guerrilheiro Pra saber chegar sem lembra onde veio Calvula a rota, atravessa a carga, rama atravessar Desei girando dinheiro, dinheiro que fez até Pablo ressuscitar Ela me pergunta se eu sinto saudade E de onde veio tanto tesão Porque eu gosto de ostentação No pulso relógio igual do Faustão Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Deixa que o BGG era essa mídia Amante da grana e da adrenalina Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou, amor, quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou, amor, quando muda o lado do vento Vai saber que acabou, amor, quando a tropa pula lá dentro Sava Silver DJ Watilajin Sava Silver Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora não vai sobrar nada que der Mas se você for embora vai destruir meu sentiment Mas se você for embora eu vou ficar sem rumo Se você for embora eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi a viver sozinho em mim Esqueci como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir Difícil admitir Que o nosso futuro ficou no passado Eu tento te esquecer Não tem como esquecer Quando eu deito Vem você na minha mente É porque eu te amo Se claro pra você voltar vem pra cá Tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora não vai sobrar nada que der Mas se você for embora vai destruir meu sentiment Mas se você for embora eu vou ficar sem rumo Se você for embora eu nunca me acostumo commute Oce que sentiu? Oce que sentiu? Oh, I mas me eu tô کرendo Oce que sentiu? екс leuk Oce que sentiu? Oce que sentiu em mim? O dinheiro me dá possibilidades Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo o Dalicia Kiss A guerra vai, mas deixa-se casse Antes não, mas hoje eles tão aqui Não peguei viagem, me mantive humilde Ronco alto, seu poste parece um kart Foi o espacial que eu fiz em Marte Passa minha vida até um freestyling Paga um sinal que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vivo no destaque Quando esse é o hype, meu que sou o hype Tô arrogante agora, 150 no show Tô saindo fora antes que role o bololo Tua mina me sugando quando teu disco for Pô, sei que eu tô na moda, mas me diz aonde que eu não tô Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te leva pra dar um giro sobre as quatro rodas Vru, vru, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo o Dalicia Kiss A guerra vai, mas deixa-se casse Tô suave, eu não quero diploma Fiquei tipo na pista, baby, foda-se o corona Entendo o meu sonho, tem a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha 30 pra 1, a apelação do ano chegou Eu sei que eu tô na moda, mas me fala aonde que eu não tô Essa gata me segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidade Ó pra mim, vou que tô na moda Tudo te leva pra dar um giro sobre as quatro rodas Vru, vru, bebo giz, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave que você já quis Honra 30, só fumo temaki Meu refrão é tipo o Dalicia Kiss A guerra vai, mas deixa a cicatriz É como olhar e ver um monte de louça na pia É como eu vejo tudo que eu quero ter um dia Aguentando fofoca e julgamento da família Mesmo tendo prometido não voltar de mãos vazias Esqueço as emoções, jogo no fundo do baú Faço o mesmo com gente falsa, conselho pra tu Substituindo os sentimentos pelos fones de ouvido E o resto eu vou ter que mandar tomar no A insegurança todo dia bate na minha porta Mas eu quero grana, então não deixa ela entrar Eu ando lutando com esses demônios internos Que fazem de tudo porque querem me parar Eu vi minha mãe chorar, isso doeu em mim Eu vi poucos ficarem, eu vi vários fugir Um homem mal chegar, querendo nos atingir E pela cor de pele eu vi meu amigo cair Quando o vento forte sobra Será que um dia vão deixar os pivete vencer? Mesmo que eles me caçem, me batem, me matem Eu juro que eu nunca vou deixar de dizer Que sempre que meu olho brilha Qualquer um que olha lá no fundo vai poder dizer E quem tá por mim me protege de bala e fogo Eu não fiz a regra do jogo, eu sou viciado em pensar O tempo que tu gasta com a minha vida é descontando o tempo Nenhum Rolex é mais valioso que o tempo de ter Eu uso o Jordan, mas cada passo meu se baseia em fé E quem anda com medo é sinônimo de andar de ré Um milhão de mentiras não fala em uma verdade Eu tenho mil motivos, defeitos e vaidade Eu tenho alguns amigos, não ligo pra quantidade Pra mim o que importa é que seja a verdade Isso não excede sonho, eu sou muito grato pelo que eu tenho Mas eu sei que dá pra ser melhor por isso que eu tenho Até eu passo mais silencioso na vida de um sonhador Pra quem nunca botava fé se torna barulhento Noites em claro, de puro trabalho Desenvolvimento caro, de um produto raro Onde eu menos acerto do que falho Me deram visão de um resultado entre pedra e cascalho Que daqui pro final desse ano o monstro tá lotado Pessoal, vê se não me atrasa A mãe pediu que eu chegasse cedo em casa E a dor que isso me causa, já não sinto nada Minha melhor defesa é confiar na espada Eu tô na rua desde quando eu não tava Mas de repente chega a ligação do meu chapa Perguntando de onde eu vim, onde eu tava O bagulho do nada embaçou lá nas áreas Mas tudo que eu faço é pensando em quem tá ao meu redor Fazendo essa grana girar em efeito dominó Pego um peixe grande, um, depois um maior E assim por diante eu, um dia melhor Pra me sentir bem, limpa meu suor Essa história eu sei, tu sabe de cor Dá volta por cima, aquece o clima Quando o vento forte soprar Será que um dia vão deixar os pifetes vencer? Mesmo que eles me caçem, me batem, me matem Eu juro que eu nunca vou deixar de dizer Que sempre que meu olho brilhar Qualquer um que olha lá no fundo vai poder dizer Que quem tá por mim me protege de bala e fogo Eu não fiz a regra do jogo, eu sou viciado em vencer Brubabá, oê! De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca furo E nada me estressa Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Falta igual Falcão Fazenda ronda Pois cria na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tenta contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pantano no guarda roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade de vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ombro e de a liberdade de todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência E que Jesus nos guarde E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser nós é exemplo mesmo Tô aquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto atrás do meu dinheiro O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Lima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado tu sabe E como me recita Dentro da BMW Dindo a melhor vida Esquecida com gelo de coco De longe tu vê brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão no pulso Tato que dizer que não pode Sabacil Tem 20 mil no camarote Para de luxo no nosso porte Tropa da Mestre se a firma é forte Mas é rica Sabe que o trem caro tá na pista Favelado chica Favelado chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria E se ela entenda não deixe o pé depois Valencia a gaderca no meus pés Espirando o lance igual o senhor Tipo Neymar coleção de rolés Amém Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Por hoje Sava Silva Pego dinheiro, jogo na beats Deu na previsão que eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sou bicho Pego dinheiro, jogo na beats Na previsão, eu já chovei de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sou bicho Juro que não ligo pra quem fala de mim Só ligo pro meu page no final do mês Esses arrombados querem me ver cair Mas eu sempre mato tudo de uma só vez De uma só vez, igual no filme Minha bala faz curva e acerta uma tripe A mente mais cara do mundo dos feet Aplica mais mídia no grupo da beat O mundo girou, mandou hard flip Eu ando de gangue na armada na city Se eu mais queimar com ela, me deixo esquecido Eu sempre vou lembrar de quem correu por mim Meu bonde tá aí, fumando um verdinho Ganhando e gastando, nós prefere assim Eu mato por cada mano do meu bonde É certo que eles fariam mesmo por mim Mano, pego dinheiro, jogo na beat Na previsão, hoje a chuva é de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sou bicho Então pego dinheiro, jogo na beat Na previsão, hoje a chuva é de risco Ontem não tinha grana pra fumar Se hoje eu paguei a vista E agora tudo bem Tô de marola fumando o meu verdinho Escutando o post no rolê de trans Nunca perde a pôs, às vezes só pra mim Amor, pego meu telefone e bebe Me liga se quiser fuder Hoje tu vai pra base do homem velho Se as amigas vão conhecer meu queixê Você diz que teu erro não te fode bem Você diz que minha foda é melhor que a dele Se ele não pode mais te satisfazer Deixa comigo, eu faço isso com prazer Dentro do moletom da bebe Eu tô de capa até se não for chover Rio 150, esse é o BPE Nesse ritmo, amor, nós vamos fazer Ficou de quarto, agora aguenta E pina a bunda, vem, deixa eu te bater Vou dar banho direito só dessa vez No meu quarto ela faz tipo num privilégio Pego dinheiro, jogo na beat Na previsão, que hoje a chuva é de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sou bicho Pego dinheiro, jogo na beat Na previsão, hoje a chuva é de risco Ontem não tinha grana pra tá na suíte Hoje eu paguei a vista, uma mente sou bicho Saba Silve DJ Watilajin Saba Silve DJ Watilajin Ela sabe que é o little, é Desarri que não sabe, né Duvido que não sabe Fala a verdade que fico jeitinho E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim O preço não vou Invejando meus bens, empilhando o ouro Me sinto tão bem, bonito e gostoso Tô rico também Favela no todo Que de balão que eu não ia chegar Que balão que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora vai me ver fazendo hit Cabelinha selera, não pica pra nada e faz Se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Pandora Neo de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1, eu vou gravar um vídeo Falhando sexo, chegando a nota de ser Bem melhor que ontem, botei ler o arredo pijé Vale mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais, pagando tudo a vista Se eu tô faturando demais, o dinheiro só modifica Lembro do tempo de vez, quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, você preto ou novo de grife Com aroma de 2x2vip, debocho da cara dele Só sei que onde nós chega, vagabundo respeitar Entra no meu caminho, se tu ainda duvidar Deixa ele limpo, meu segurança é Tia Rx E o Macri tem oito pontos pra trás Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir pra lalar tudo Pandora Neo de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Dando tapa no seu bumbum Dentro da veste zoom, dentro da veste zoom Eu vou gravar um vídeo, fazendo sexo Sábua Silva DJ Watila Jean Ela conhece essa voz, eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra, todo vizinho se mudando o susto Sempre com várias mulheres do meu lado, eu pareço o Ronaldinho Gaúcho E tô fazendo dinheiro no topo, mano, tipo o Vinícius Júnior Meu bonde passando de nave, fazendo barulho Te atropela na pista, ainda leva suas damas de luxo Tentando me glona, não se engana a vida, não é Naruto Tá foda de pegar nossa tropa, não é fazendo juts O dinheiro mudou minha postura, mas não meu discurso Tô roubando as estrelas do céu, jogando no pulso Sozinho reinando no topo, eu pareço um casulo Sozinho no meio da beat, igual bendito ao fruto Uh, celebridade Na trap house, fumando igual Bob Marley Eu adoro essa vida, vida de celebridade Relatando minha vivência e vivendo das minhas frases Com os amigos do meu lado, o dinheiro no meu bolso Saudade daquele mano que não estão mais conosco Pra fugir da Babilônia, fugiu ali na cidade É porque nós é humilde, que nós quer fazer as pazes Oroz, que ela conhece essa voz, eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos marulando a porra, todo vizinho se muda no sujo Sempre com várias mulheres do meu lado, eu pareço o Ronaldinho Gaúcho Grito fazendo dinheiro no topo, mano tipo o Vinicius Júnior Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby, baby Tão veloz Quando a saudade apertar se lembra Que eu tô nessa vida pensando na gente Tipo a Fênix, eu vou ressurgir das cinzas E voltar pra te buscar minha menina Sou só mais um menor sonhando Baby, eu vou te levar na viagem Nós vamos dominar o mundo todo Nunca se contentar com a metade Ninguém sabe o dia de amanhã Nessa vida de celebridade Baby, vamos foder com esse jogo Já que nós somos pais um pro outro Baby, baby, baby Quero ouvir de novo a sua voz Baby, baby, baby Não existe distância pra nós Baby, baby, baby Olha como o tempo é tão veloz Baby, baby, baby Tão veloz Ela conhece essa voz Eles já tão ligado que nós é mais sujo Chegamos uma rola na porra Todo vizinho se muda no susto Sempre comparo as mulher do meu lado Eu pareço o Ronaldinho Gaúcho E tu fazendo dinheiro no topo Mas não tipo o Vinícius Johnny Uh, celebridade 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música A nota placa é o trem De Lacoste Kenny Norvalho que tem Mas Riqueza é o que as notas não compra Riqueza é o que as notas não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Viu de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o crime, ninguém nego Grife combinando o Kameaku Conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nóis leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Visão de ponta a ponta Dinheiro ronda minha tropa Se tá devendo é sem filhança Não bota cara, nós não pipoca Sem mordia só Dando fuga nesse ronda Na mala tem nota de 100 Tem pacu também No entoque do carona A nota placa é o trem Boando nos frame Talento as nota não compra Eles julgaram tudo que eu fiz Faço o que faço pra tá aqui Vindo do baixamento eu subi Entre estilhaços parece sem fim Ao meu redor em vez do meu jean Aperta minha mão Mas querem me ver cair É zero condição Deixar o balão subir Só grave pancadão Na favela pra ouvir Melhor que escutar Opinião de quem Nunca teve aqui O bonde avança em tudo que faz Mostrando a pureza Mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa Trampando no gás Caminhos e caminhos Mas sempre reais Pagando reais Comprando em reais Eu conto na mão Os manos reais Cê sabe o que faz Cê sabe o que faz Não olha pra mim Anota aí Anota a placa é o trem De Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as notas não compra Riqueza é o que as notas não compra Entendeu? Nóis é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa Anota a placa é o trem De Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as notas não compra Riqueza é o que as notas não compra Entendeu? Nóis é a favor do contra Entendeu? Tem um peixe no meu bolso Da minha roupa crocodilo Eu amo os animais Não me faz ouvindo pouco Lei da selva Predomina quem for sagaz Mas é favelado e faz o dobro Rouba a cena Vende rima e não trafico mais Melhor forma de dar o troco Ter de novo Avançando Correndo atrás O cara vende Vende Mora lá na sul Mas rende Eu sou pitbull Entende? Tu não vai me ter pra sempre Odeio verme Na curva do S Nóis vive como prefere De rolê em copo Oitava eu fulro PL Na vida de artista Nóis é tudo o que elas querem Senta na minha pica Depois fala que tu é minha fã 212 agora esse é meu cheiro Isso é comum pra nós do Rio de Janeiro Janeiro e o topo me deixa satisfeito Uh, uh, uh Coruscita aqui só tem artilheiro Vida curta só menor guerrilheiro Vítimo não para nem se eu for o primeiro Cartier, ouro cartier No balão eu jogo farei Bunda grande eu confundi ela com a Kali Whiskyzada com dor lança no baile Uh, uh, uh Balavô essa porra não é free-fire Destaco eu reparo detalhes Estubrife multimarca MG Eeeh Eu sigo na pista com meus irmão Voando bem alto com os pênas no chão Quem ajuda nóis nóis tem gratidão Eeeh Sigo bem calmo e faço um milhão Jogando dinheiro no baile Eu já passei dessa fase Faço dinheiro girar 212 não tira seu cheiro de falso maneiro De falso maneiro Eeeh Eeeh Nós é favelada e faz o dobro Rouba a cena vende rima eu não trafico mais Melhor forma de dar o troco Ter de novo avançando correndo atrás Tenho peixe no meu bolso Da minha roupa crocodilo eu amo os animais Não me faz ouvindo pouco Lei da selva predomina quem for sagaz Nós é favelada e faz o dobro Rouba a cena vende rima eu não trafico mais Melhor forma de dar o troco Ter de novo avançando correndo atrás Saba Silve DJ Watilajin Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá lá Meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda Eu adoro me amar Bonito, cheiroso e rico Puta, exóis, caiu, caiu BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria o original, ouve soueto BIT, senta pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique Minha coste tá no Tura, passando de mil oitocentos Eu tô da laje de marola, bota pra sub-70 Eu cansei de falar sério e mesmo assim guardiã chorar Incomodado com a minha grana que você só pode olhar Minha grana que faz pato, um pra cima dos inimigos Pussy nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão mandadão Contratante, tô ligando, eu só chamo o gordão Pussy, 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 pussy Te deixo molhado igual piscina Pussy, pussy Senta por cima, vem com a menina Pussy, pussy Esse alemão é o pussy, nigga Pussy, pussy Sava Silver BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria o original, ouve soueto BIT, senta pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique Vamos entupar você Agora vamos entupar você Música Junta tudo e faz as duas manés Agora vamos entupar você Agora vamos entupar você Música 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 Se liga meu parceiro, não vale é chorar O seu som se não presta, por isso vou te esmagar Se liga meu parceiro, não vale é chorar O seu som se não presta Pensei que era o bom, mas tu não suportou O meu som é bem potente, foi aí que tu chorou